Pessoal, boa tarde aqui no canal do MBL, tudo bem, tudo beleza, mas tudo tranquilão. Aqui é o Renan falando aqui com vocês e vou comentar o bafafá do dia, a treta do dia. Bolsonaro, o coiso, o monstro, aquele cara muito escroto, ele quer acabar com o SUS, o SUS do povo, o SUS que o brasileiro ama. E eu gosto muito dessas campanhas, por exemplo, de pessoas que nunca falaram nem de política, ou quando falam só fazem aquelas platitudes ou demonstrações públicas de virtude, tipo cantores de rap, aleatórios. E até a Inga Stup, cantor de rap, gosta de fazer fama de mal, mas na hora de participar da política ele faz aquela política mais bunda mole, aguada de esquerda, não fica em casa, não fica em casa, aquela coisa lang da bosta, né? Então aquela machuiza deles fica meio de canto, mas eles começaram, hoje o coiso, o Bolsonaro acabou com o SUS, e eis aqui a análise que nós vamos fazer, porque, novamente, aqui não é um canal e aqui não é um movimento que te trata como um débil mental, se você está afim de ser tratado como retardado, tem lugares pra você ser tratado como retardado, aqui nós vamos adentrar no problema. E qual é o problema, né? O problema maior é o seguinte, o Bolsonaro está usando este tema, que até é uma proposição interessante da parte dele, como cortina de fumaça pra outras maldades do próprio Bolsonaro, e aí que reside o problema, e disso nós depreendemos duas coisas, uma reação da esquerda majoritária nas pessoas, o que é péssimo, que faz com que a linguagem de esquerda e os formadores de opinião de esquerda cresçam, defendendo ideia bosta, tá? E a segunda coisa é, façam que a ideia em si de privatização seja jogada na sarjeta, coisa que o Bolsonaro está conseguindo fazer assim a contento junto com o grande liberal Paulo Guedes, talvez um dos maiores imbecis e um dos grandes desastres aí da história contemporânea brasileira. Então vamos explicar pra você, tá? Olha só, comenta-se em Brasília, tá? Que isso não vai andar, e que o Bolsonaro, dois, usou isso como uma grande cortina de fumaça. O Guedes está querendo trazer novamente aquela ideia de cortar as deduções no imposto de renda da classe média, que é o sonho do Paulo Guedes, e o que é dedução? Você paga seu imposto de renda, aí você tem gastos com saúde, gastos com educação, você tem até uma tabela, tem um limite aqui e ali, e você consegue deduzir do imposto de renda que você paga. Então, em geral, pessoas assalariadas, geralmente pessoas de classe média, classe média baixa e tal, conseguem fazer esse tipo de abatimento, e o Paulo Guedes quer cortar. Ele é um cara muito legal, o Paulo Guedes é um cara muito bacana, ele quer cortar o abatimento, porque ele quer criar espaço fiscal pro Bolsonaro fazer o populismo com o auxílio emergencial, versão 2021, pro Bolsonaro se reeleger. Lembrando, Paulo Guedes, este sim, o grande bosta da história contemporânea brasileira. Então, o plano geral é esse, o plano geral que está sendo construído é esse, e eles estão tentando levar a frente, então joga essa cortina de fumaça, aí fica todo mundo, ah, não vai privatizar o SUS. A esquerda sabe que o Bolsonaro está fazendo isso? Sabe. Agora, se o Bolsonaro está disposto a jogar um bait, que é bom pra esquerda, é óbvio que a esquerda vai comprar. Eu estou vendo pessoas normais, pessoas antipetistas, compartilhando coisas do tipo mídia ninja, naturalizando, por exemplo, uma Gabriela Prioli, várias figuras do campo da esquerda, seja da extrema esquerda ou do assento esquerda, pra fazer crítica ao que o Bolsonaro está colocando, porque hoje, veja só, hoje a ideia de SUS, especialmente na pandemia, que o SUS reagiu ali à pandemia, a ideia de SUS está no seu melhor momento. Ah, a defesa do SUS, né, na Inglaterra também teve uma defesa poderosa do sistema público de saúde, as pessoas têm medo do quê? Vão acabar com o SUS. Então, o Bolsonaro, ele permitiu que a esquerda tivesse uma comunicação com as pessoas num tema político, que é a humanize, que coloque ela em vantagem, e como o Bolsonaro topa destruir ideias como privatização, e topa que a esquerda cresça e ganhe parcelas no debate público, se isso significar levar à frente as coisas dele, ele vai jogando, novamente, ideias de direita pro sacrifício. E por que isso? Olha só, quem nos acompanha aqui sabe que o Bolsonaro sempre sacrifica ideias e figuras de direita no seu altar pra própria sobrevivência. Então, ele mata aliados, ele mata forças e expressões políticas da direita, e, vamos dizer, em última instância, ele mata ideias de direita. A ideia de privatização, novamente, a ideia de você ter maior participação privada no SUS, a ideia de você trazer iniciativa privada pra administrar determinadas UBS, é boa! Ela já acontece! Você tem iniciativa privada atuando no SUS. Ó, né, que desimicida, esses idiotas aí, não tem a menor ideia do que estão falando, ficam, ah, veja só, o desmonte aqui, um bando de burro, né? Você já tem iniciativa privada atuando ali. A ideia é boa, mas o Bolsonaro não quer levar à frente a ideia. Ele tá sacrificando a ideia, ele tá desumanizando a ideia de privatização. Aí, na hora que um prefeito, um governador, ou um candidato a presidente vai falar de privatização, ou vai falar da presença da iniciativa privada em setores da sociedade civil que vão da educação à saúde, essa ideia vira caricata. Você não consegue levar. Entendeu? Então, é o Bolsonaro sacrificando a direita pra permanecer no poder. E a esquerda sendo naturalizada. Pessoal, a esquerda, desde que a gente surgiu com o movimento, nunca teve num momento tão bom. Liderando pesquisa em Porto Alegre com Manuela Dávila, bolos aqui em São Paulo bem nas pesquisas. A esquerda tá bem. O PT não tá bem. E as pessoas confundem. Ah, o Lula tá fraco. Foda-se o Lula. A esquerda tá... O Bolsonaro é um desastre tão grande que ele tá conseguindo fazer a esquerda renascer sem o Lula. Né? Então, entendam o que tá sendo trazido aqui, nessa questão do SUS, como mais um capítulo dessa tentativa de sobrevivência política do Bolsonaro, né? Sacrificando ideias de direita pra no fundo botar auxílio emergencial pra tentar se releger. Tá, pessoal? Então, este aqui é o meu recadinho pra vocês e beijos e abraços pra todo mundo.